Olá! Vamos ver como é que vai ficar esse SME caseirinho. Esses dias atrás, alguém me pediu um SME caseirinho. Então, é isso aqui, fazendo um SME caseirinho. Resolvi fazer hoje. Não tem encontros peculiares hoje, mas amanhã vai ter, tá bom? Então, não se preocupem que amanhã eu vou postar aqui os contos peculiares que eu achei. Eu tô com muita, muita, muita coisa acumulada pra fazer. Porque semana passada eu quase não fiz nada. Então, eu vou me organizar e amanhã vai ter contos peculiares, tá bom? Então, tirem os seus janelos. Deixa eu ver. Só diminuir o barulho do meu computador, senão vai ficar muito barulho aqui. Pronto. Vai ficar um pouquinho mais escuro, mas não tem problema. Porque, né? Tinha uma luz aqui na frente, deixa eu ver. Assim tá bom? Ah, meu Deus. Assim. Assim tá bom. E aí, tudo assim. Já deixa o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Isso mesmo E me segue no Instagram Que hoje eu postei uma dose de ASMR Lá no IGTV Eu acho que vocês vão gostar bastante Pelo menos até agora as pessoas gostaram Então eu estou bem feliz Vou começar a postar lá As torrentinhas de ASMR Portinha Vocês acham? Relaxa Depois de um dia bem longo Bem cansativo Relaxa A semana só está começando Falta 10 dias para os Vingadores Game of Thrones começou Preciso fazer um cosplay de Game of Thrones Vai ser bem O que eu chamo da camera , sim Vamos lá Estar bem Estar bem O que é isso? Vamos lá. Taki, 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 taki. Precisa de manutenção já. Oh. Oh. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Blegi, 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 blegi Tchau. 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 Escapou. Tchau. 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 Boa noite They're my pain Get down my neck Get down my neck Get down my neck